1, 2, 3, 4, 5, 6, canal 6, gente carioca Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente, gente carioca já entrando com força total Cida Moraes abre o programa com Miramar Mangabeira no show Pássaro Azul, um sucesso garantido Vamos ver? Hoje a gente está aqui na Julieta Serpa no show da Miramar Mangabeira Escritora, poetisa, cantora e olha, ela é multimídia Aliás, ela fez muito sucesso representando a Carmen Miranda Acreditem, a voz dela é uma voz de Rolchnol E hoje o show chama-se Pássaro Azul Vamos conferir? Pássaro Azul Pássaro Azul chegou perto de mim Tentou uma canção que diz assim E tudo na vida passa Passará toda a tristeza Quem tiver no coração Passará o frio do amor Passará a solidão Passa o tempo, passam todos Sem saber pra onde vão Passa a noite, passa o dia Passa o fogo da paixão Passam cidades, passam imagens Diante dos nossos olhos Mas o passo quando é firme Não perde o compasso da vida Pois sabe que toda ferida Passa e cura vai estar E como tudo na vida Passa, passa, passará Ana Davis, jornalista, locutora Eu acho que é tanta coisa Que é multimídia essa mulher Inclusive, depois que ela deixou As madeixas, assim, esbranquiçada Tem mulheres que não ficam bem Mas ela, eu tenho que tirar o meu chapéu E dizer que esse cabelo te fez mais jovem Impressionante Cida Moraes, olha, pra mim é uma honra Ser entrevistada por você A estrela do Gente Carioca Do Rio de Janeiro e do Brasil Existe mulher mais linda que essa? Talentosa? Não, não existe Amo, obrigada Estamos na luta sempre Claro, a nossa jornada é de luta Mas é uma luta no algodão Nascida Me conta aqui É luta de flores Nos dois anos de reclusão Que a gente teve que fazer Obrigada O que você andou fazendo? Ou você ia... Algum projeto? Ou você descansou? Eu andei bebendo muito vinho Na minha banheira de hidromassagem Cuidando das flores Da minha gatinha e do meu cachorrinho E dos meus filhos e netos Que delícia então, hein? Escrevendo, lendo, né? Procurando Ser uma pessoa melhor É, sempre, né? É, lógico E hoje a gente está aqui Numa festa bonita Que a Miramar conseguiu reunir Esse elenco de pessoas bonitas Talentosas, né? Eu amo a voz da Miramar É maviosa É a nossa diva musa passarinha Do pássaro azul Uma pessoa amorosa Que conquistou todo o Rio de Janeiro E o Brasil E eu tenho certeza Que a Miramar vai fazer cada vez mais sucesso Porque além de ser uma mulher linda Ela é talentosa E inteligente Ela é poeta Ela é compositora E a cantora E olha Eu vou te confessar uma coisa, Cida Eu não saio mais de casa Eu virei reclusa Eu estou assim, tipo Quase que uma freira Uma freira Mas pra ver a Miramar Eu saí Porque há muito tempo Que eu não vi um show dela E eu estava com saudade Dessa voz Que é maravilhosa Que a gente fica assim Odara É verdade É verdade Obrigada, Ana E é muito bom rever você Olha, parabéns, Cida Parabéns Pro Resc Também maravilhoso E pro Daniel Pro Gente Carioca Cada vez mais sucesso Doze anos Vocês fazem a diferença Fazem mesmo Muito obrigada Já está na história Salve, Gente Carioca Doze anos no ar Ó Não troca de canal, não Trocou Volta Voltou Saiu Olhou Olha no YouTube Olha nas redes sociais Acho que a gente está sempre junto E Cida Moraes Há muito tempo A última vez que a gente se encontrou Foi no Extra Na rádio também Na rádio Mas depois no Extra E como é que é Você está com essa história de pandemia Você ficou afastado Como é que ficou a tua vida? Ah, ficou 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 complicado Porque é saudade dos palcos Eu consegui me sustentar Consegui estudar Mas a saudade de voltar a tocar Era demais Vontade dos palcos De viajar Agora, graças a Deus Há um ano e meio Que eu já voltei com tudo A medicina está de parabéns Que maravilha Embora pessoas não acreditaram No poder dos médicos Mundo afora Eles deram um verdadeiro show Mostrando que era possível Vencer esse bicho aí E a gente já que venceu, né? Todo mundo aqui venceu, né? Lógico Lógico E me conta aqui O que está preparando aqui Para esse show? O que vai acontecer? Ah, eu gravei um blues Ela me chamou Para fazer um blues com ela Muito bonito Sou você cantante Mutante E assim como Há e volta Vou para onde existe Terá Eu vou para onde tenha ouvido Para ouvir a minha canção Mas nós preparamos Na maciota ali Em última mão Uma homenagem ao Johnny Alf Meu Deus vai arrepiar Não vou falar qual é Mas é um dos maiores clássicos Da carreira dele Então esse show Está prometendo Ah, está Tem tudo para ser muito bom Ela é excelente A Miramar é maravilhosa Eu tenho muita vontade De fazer um trabalho com ela Mas é um trabalho Até de sugerir Porque de um ano Para cá Eu estou de diretor musical Do Copacabana Palace Das segundas-feiras Do Copacabana Palace E eu gostaria muito De fazer com a Miramar ali Uma O que ela arrasa É uma homenagem Um tributo a Carmen Miranda Ui, já pensei mesmo Exatamente Tem tudo a ver com o hotel Quando ela chega Em 1954 Ela já chega mal Aquele excesso de remédios De barbituris Então eu gostaria muito De fazer ali Nesse espaço Que eu tenho às segundas Com o produtor Ricardo de Castro Um tributo com a Miramar Para a Carmen Meu Deus E hoje também Estão se comemorando Os aniversariantes De setembro A Jordinha é um grande Incentivador à arte É um engenheiro Renomado E está aqui poderoso Também aniversariando Né? Em setembro A Miramar e a Ana Davis Me intimaram Elas fizeram o bolo E por livre pressão Me intimaram a vir Então eu estou homenageando O meu aniversário Junto com a Miramar Porque esse ano Eu não fiz o meu aniversário A Miramar me intimou Com a Ana Davis Comprou um bolo gigante Eis aqui que estou Junto Feliz da vida Comemorando o meu aniversário Junto com a Miramar No show do grande Victor Bigleone O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Depois temos uma homenagem, com todo respeito ao Deep Purple, uma homenagem ao Johnny Alf, que nós vamos fazer um grande clássico de 1967. Vamos ver quem vai saber qual é. Eu estou fazendo o pedido de um menino levado. Bem, bem, eu vou ficar no meio dessa conversa aqui, e a verdade é a seguinte, o senhor vai bombar, e eu não perguntei o seu nome. Eu sou o Gustavo Maia, sou deficiente visual, tenho 10% de visão, e já estou aposentado, e vai sair o primeiro livro agora, pela Saveia de São Paulo, porque a minha vida foi só escrever. Então eu vou, e ele sabe que a gente, eu virei a minha vida. Um dia eu era artista e pintava no Parque Laje, né? E aí um dia eu disse que ia virar a minha vida, eu virei, estudei, e fui por direito. Mas eu tinha sempre essa história de dentro daquela toga tinha um artista. Então eu, então eu, ele participou disso, que nós tivemos aquela, um Alexandrino que eu fiz, 4, 4, 3, 3, né? O primeiro prêmio do Circo Voador de Poesia foi esse cara aqui que fez, né? E depois eu parei e fui fazer as coisas que eu tinha que fazer no judiciário, depois eu me aposentei, e eu comunico a vocês todos que eu não vou deixar, ainda mais depois do que aconteceu ontem, eu não vou deixar de dizer a todos que o meu livro está terminado, está sendo rodado, Memórias de um Garoto do Pedro II. Que massa aí! Aí sim que eu sentei com o Mário Lago um dia, que ele já se foi, e um dia eu sentei no banco com ele e falei assim, Mário, a diferença desse cara aqui e com você é que você tinha, o teu uniforme era quase que uma farda, e em meu, a gravata era o símbolo do Coréio do Pedro II, do nosso orgulho. Então, desde muito tempo, desde 1968, no Coréio do Pedro II, Largo dos Leões, que tem um capítulo só sobre isso, a gente vai contar uma história muito bonita do Coréio do Pedro II, de quem gostava de, vamos dizer assim, de agitar o rio como esse camarada aqui, que foi do Coréio do Pedro II. Vamos que vamos! Que Miramar é maravilhosa! Vamos que vamos! Gente carioca! Bem, acabamos de achar aqui, encontrar, poderosíssimo, dá uma voltinha aqui, Kelly, uma voltinha sempre muito, muito chique, Kelly Guerreiro, que está... Conta para a gente o que você está fazendo de bom. Bom, boa noite, boa noite a todos, boa noite a vocês que estão nos assistindo, que são os melhores que tem, são vocês, porque sem vocês, nada acontece. No momento, eu estou com um espaço, o espaço Kelly Guerreiro, que eu tenho lá no Barro Orde, que eu recebo os amigos, o espaço é um antiquário, que tem peças maravilhosas, e tem de tudo lá no meu espaço, inclusive, nós temos lá amor. E gostaria muito de receber você lá, Sinda, porque você... Quantos anos nós somos amigas, né? E você jamais foi lá me visitar. Eu, mas eu sei o porquê, porque vocês são muito ocupados, e essas ocupações, depois com a pandemia, com a crise, depois da pandemia, realmente ficou difícil para nós sairmos, e para estar sempre visitando, né? Mas o espaço é muito bom, vale a pena vocês visitarem. Está aberto todos os dias, qual o dia que você fecha? Estou aberto todos os dias, menos ao domingo, de segunda a sábado, das 10h às 20h, todos os dias. E nas sextas-feiras, eu tenho lá um café, que é um chá oferecido aos amigos, clientes e empresários, como vocês são empresários, estão convidados. E convido a todos que vão lá ao café. É toda sexta-feira, a partir das 4h30, quer dizer, das 16h30 até as 20h. É tudo grátis. Temos uísque, vinho, café, chá, enfim, temos quase de tudo lá, mas temos muito amor para receber todos vocês. Obrigada, Kelly. Sou eu que agradeço, muito obrigado, muito sucesso para vocês, porque quantos anos vocês estão aí, e nós aqui também, vocês sempre nos prestigiando. Eu só tenho que agradecer a vocês. Um beijo no coração a todos e apareça, estamos aguardando, com muito amor. E claro que gente carioca sempre vai onde tudo acontece, onde tem gente vestida, bem vestida. E aqui no show da Miramar Mangabeira, a gente encontra a Juju Maravilha, que está aqui poderosíssima. Tem que mostrar o look dela. Olha que espetáculo, dá uma volta. E, nossa, e me conta, nesses dois anos de pandemia, o que você andou fazendo? Andei fazendo dieta, tinha que fazer alguma coisa por mim, não é? Andei cuidando da pele, tinha que fazer alguma coisa, e andei rezando também, né? Pedindo por mim, pelos amigos. Mas você agora está criando um novo trabalho, que é o de cantar, né? Sim. Eu voltei agora para cantar, depois de um período, e estamos iniciando agora, devagar. Eu estou gostando muito. Eu já cantei alguns anos atrás, no Cabaré Casa Nova. aí deu uma parada, agora estou voltando outra vez, estou muito feliz com isso. e hoje eu vim prestigiar a Miramar, porque nós fizemos um trabalho, uma campanha por uma estátua de Carmen Miranda, com algumas pessoas, alguns jornalistas, e nós fizemos esse trabalho juntos, eu e a Miramar. e eu sempre admirei a Miramar, então eu hoje vim aqui ver esse show maravilhoso, que ver a Miramar é tudo de bom, né? Que voz linda, que maravilha. Eu estou aqui feliz da vida, para bater palma, e ver ela cantar as músicas lindas que ela canta. Então vamos que vamos, porque o show já já está começando, e obrigada, Jujua. Cida, você continua linda, você tem que dar essa receita, hein? Beijo para a Mercedes, adorei falar com você. Beijo. Vamos que vamos, não troca de canal não, canal 6 da NET, sempre é meia noite, de sexta para sábado. Ó. Para o amor, vamos ver se você tem medo, é preciso calma, para se amar o que é, alma, é preciso alma, para se enxergar, não precisa pressa, cheia pele, o gosto, o cheiro, é o que interessa, se enxergar, sempre é o meu lugar, beijando devagar, percorrendo o caminho, explorando cada pedacinho, porque o povo, o carinho, ser um só, nessa hora, sentar, de graça, essa dinastra adianta, porque, para o amor, é preciso calma, para se amar, é preciso alma, para se entregar, não precisa pressa, curtir a pele, vou no chuchero, é o que interessa, fica comigo, para o amor, é o que, é preciso calma, para se amar, é preciso alma, para se entregar, não precisa pressa, curtir a pele, vou no chuchero, é o que interessa, a sua vez, para o amor, é preciso calma, para se amar, é preciso alma, para se entregar, não precisa pressa, curtir a pele, vou no chuchero, é o que interessa, é quando, o sol vem quebrando, lá para o fim do mundo, para a noite chegar, é quando se ouve mais forte, o rompo das ondas, na beira do mar, é quando o cansaço, da vida, da vida, obriga João, se sentar, é quando a morena, se entona, e se chega, para o lado, para a noite agradar, se a noite é de lua, vontade é contar mentiras, e se surpreguiçar, deitar na areia, da praia, que acabam de afistar, não pode alcançar, se assim, me adormece, esse homem, que nunca precisa dormir, se a juventude, se a juventude, que essa brisa canta, ficasse aqui comigo, mais um pouco, eu poderia, esquecer a dor, de ser tão só, pra ter um sonho, e aí então, quem sabe alguém... Eu tenho que subir aqui, ó. Ai, Cida, Cida Moraes, vamos falar rapidamente, lotado, espetáculo lindo, a minha pergunta é o seguinte, fazia quanto tempo, que você não cantava assim, fazer um show? Ah, já tinha três anos, desde a pandemia, eu não canto, e agora, estou voltando assim, e eu precisava, desse carinho, seu, de todos vocês, aqui comigo, e estou muito feliz, da Cida Moraes, do Gente Carioca, que é o programa, mais ouvido, mais visto, amado, do Rio de Janeiro, programa mais carioca, e eu sou baia-arioca, né, então, tenho que amar. Aqui hoje, você cantou, três ou quatro músicas, inéditas, né, que aliás, uma bossa, uma com, uma blues, conta pra gente, como é que foi lançar, essas músicas hoje aqui, ó. Ah, essa música, hoje, essa música, esse EP, ficou pronto, antes da pandemia, né, que o Maurício Borione, fez todas as, os arranjos, tudo, né, e antes da pandemia, ficou pronto, mas via a pandemia, não se pôde fazer mais nada, né, e aí, nós paramos, aí, depois, nós ficamos revisando, algumas coisas, quando voltou tudo, né, e, de repente, ficamos esperando, uma boa oportunidade, para que eu pudesse fazer, lançar esse, esse EP, em grande estilo, em grande estilo, só poderia ser, na Casa Julieta de Serpa, né, e com vocês, e com vocês, charmosíssima, com todo mundo, com toda essa gente bonita, que tá aqui, que eu amo muito, eu tô muito feliz. Um passarinho me contou, que tem um projeto, que você vai fazer, talvez, a entrada de Carmen Miranda, homenageando a Carmen Miranda, pode ser isso, no Copacabana Palace? É verdade, no Copacabana Palace, vocês já sabem, danadinha. Pois é, em breve, eu estarei no Copacabana Palace, com o Vitor Biglione, fazendo, é um projeto, que ele escreveu, sobre Carmen Miranda, e está muito próximo, em breve, eu aviso a todos vocês, e eu quero todo mundo, lá no Copa. Tem gente carioca, invadindo a sua casa, levando o que acontece, na Cidade Maravilhosa, né? Cidade Maravilhosa, cheia de encantos mil. Ah, olha só, eu tô com ela, todinha pra mim, você pode ter também, assiste o programa, que você vai ver, tudo que aconteceu hoje, aqui no show, da Minamar. Pássaro Azul. Pássaro Azul. Cida, eu quero agradecer, a sua presença, com o Daniel, que vocês são maravilhosos, e eu não tenho nem palavras, eu sou ruim de oratória, eu só sei cantar, cantador, só sei cantar. Obrigada, Minamar. Beijo. Obrigada, querido. Beijo, 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 beijo. Um pássaro Azul chegou perto de mim, e me cantou uma canção que diz assim, que tudo na vida passa, passará toda a tristeza, que tiver no coração, passará o frio do amor, passará a solidão, passa o tempo, passa o fogo, sem saber pra onde vão, passa a noite, passa o dia, passa o fogo, da paixão. Passam cidades, passam imagens, diante dos nossos olhos, mas o passo quando é firme, não perde o compasso da vida, pois sabe que toda ferida, passa e cura, vai estará, e como tudo na vida, passa, passa, passará. Lê, 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 lê Música E agora uma entrevista curiosa Com o guia de turismo Henrique Jorian Querem ver? Cida Moraes entrevista de uma maneira especial E gente carioca hoje invade aqui Ai, a sua casa Com histórias maravilhosas De um queridíssimo Comissário de bordo Que é meu colega Não vou dizer da Estinha Tavares Que para mim ela não morreu Ela está dentro de cada um de nós E quem teve a oportunidade de andar Por essa empresa vai com certeza Testemunhar o que eu estou dizendo Que era maravilhoso Estamos com Henrique Jorian Aqui Comissário de bordo Youtuber Youtuber Gostou? Escritor Guia turístico E muitas coisas E tantas mais Essa entrevista vai ser gostosa Porque ele vai contar para a gente Tudo o que ele fez Que ele tem muita estrada Para contar para vocês Não porque ele é velho não Porque ele começou cedo E eu vou começar por uma história Que a mulher dele me contou Vamos lá? Vou começar Lá no final Me parece que Você Na época de Acho que foi antes de ser comissário Você esteve na China Não Na verdade Foi a primeira viagem Que a gente fez Conta para a gente Eu falei assim Olha Não sei quanto tempo Eu vou ficar na Varg Na verdade Eu pensei Talvez eu fique dois, três anos Apenas E depois vamos embora Eu vou continuar a minha vida Por outro lado Só que Eu fiquei muito mais tempo Mas essa história da China Foi o seguinte Nós chegamos Em Pequim Chovia torrencialmente Aí eu cheguei E falei assim Não Nós não podemos perder tempo Nós estamos viajando Temos que aproveitar Vamos embora Para a Praça da Paz Celestial Vamos visitar Vamos visitar o que a gente tem que visitar E aí a gente foi E chegando lá Eu simplesmente Eu resolvi tirar uma foto Com a bandeira brasileira Só que isso Era muito antes Do que vocês podem imaginar Em 1994 Meu Deus Não existia rede social Não Não existia E assim Não era tão aberto a China A China era meio fechada Mas lá fui eu A bandeira brasileira Com verde e amarelo E falei assim Agora Rose Tira minha foto Com o Com a Com o O Malsetung Atrás Meu Deus do céu Apareceram Assim uns oito Dez soldados Com arma em punho E cercaram a gente Assim E eu cheguei Para Para Rose Falei assim Rose É Não sei o que vai acontecer Mas você pega Vai direto Encontrar Onde é o Consulado O melhor ainda A Embaixada Brasileira Você tem que me tirar De onde eu for parar Aí me cercaram Pegaram minha bolsa Pegaram minha máquina E eu falei assim Sorry Sorry Eu sou Brasil Brasil E eu apontava A bandeira da China E falava assim China China Mas vocês sabem Como é que é China Em chinês Chuong Kuo Então eu estava Vamos abrir um parênteses Porque ele fala chinês Não 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 Chego a tanto Fala tailandês Aí pode ser um pouquinho Mas Aí o Chuong Kuo Eles não entendiam Quando eu falava China E eu falava Eu sou do Brasil Brasil Brasilian flag Bandeira brasileira E eles Não queriam nem saber Já estavam me levando Quando eu falei assim Brasil Futebol Romário Bebeto Aí um dos chinesinhos Olhou pra mim No Mali Bebeto E eu É futebol Romário Bebeto E peguei a bandeira E mostrei A bandeira Isso é Brasil É futebol E foi aí que Romário Me salvou Na Lá na Na China Lá na Na Praça da Paz Celestial Foi Fantástica a história Mas como essa história Tiveram várias Você tinha mania De você viajar Antes de você entrar Pra Vare Que você morou Em Jonesburgo Não é isso? A verdade Sim Eu Eu Na realidade Eu era guia de turismo E eu resolvi Você é carioca? Não Eu sou de Mato Grosso do Sul Mas sou carioca de coração De jeito De tudo Eu moro aqui Bom Não importa quanto tempo Mas eu vim pra cá Com oito anos de idade Eu sou de Ponta Porã Aí Bom O que aconteceu Pra Jonesburgo É que eu como guia De turismo Eu fazia Shows De lambar Teve uma época Que eu resolvi Passar pra lambadeiro E aprendi lambada E aprendi mesmo A ponto de virar professor E fiz um show No Rio de Janeiro E esse show que eu fiz Foi durante alguns meses Na discoteca antiga Chamada Biblos Fiz também outros Exatamente Na Lagoa Isso E aí Dali Eu fiz shows No Hotel Intercontinental No Sheraton E acabei me Conhecendo muitos turistas Que iam fazer Esse show Só que Não como guia Eu os conheci Como lambadeiro Vamos colocar assim Mas como Dançarino de lambada E daí Eu conhecendo Muitos sul-africanos Eles se interessaram Por mim Falaram Pô, você é um cara Muito maneiro Vai lá pra África Você vai Você vai ter uma vida Muito melhor Mas eu falei Sabe de uma coisa Acho que eu vou experimentar Tentar morar Na África do Sul Cara Eu abandonei Não é abandonar De abandonar Eu falei assim Rose Eu vou embora Mas não se preocupe Eu ficando bem Chamo você Eu tinha um filho De dois anos Na época Fui embora Pra África do Sul Pra morar lá Pra ensinar lambada E Na verdade No primeiro Segundo E terceiro mês Eu fui excelente Minhas aulas Estavam lotadas Mas não deu certo Sabe por quê? Porque Só tinha mulheres Pra eu ensinar Os homens De lá Não se interessavam E as meninas Falaram assim Puxa Como é que eles vão dançar? Ninguém dança comigo E ali De repente Eu percebi Que eu perdi Todas as minhas alunas E tive que desistir Dessa profissão lá Mas não desisti Da África não Aí entrei Pra ser guia de turismo lá E cheguei a trabalhar Como guia de turismo lá Fazendo tours Pela África do Sul E tem história Bessa nisso Quero te fazer uma pergunta Qual foi A maior perrengue Que você já passou Em termos de guia Com algum animal Alguma coisa Alguma situação Engraçada Que aconteceu Que você morreu de medo Nossa Deixa eu ver Tem duas histórias Uma delas Eu fui pra um lugar Lá na África do Sul Chamada Fazenda Davique Aí cheguei Nessa fazenda Com vários animais A gente pegou Mexia nos elefantes No rinoceronte Pequenininho É claro E assim vai indo Todos os animais Aí eles falaram Bom, se vocês quiserem Agora tem a chita O guepardo Porém O guepardo Ele ficou do lado De fora Preparado Com aquelas armas De fazer a pessoa A pessoa Dormir Sonífero Sonífero E falou assim Vocês podem ir lá Agora Não Olha no olho do bicho Não faça movimento brusco E não Passe na frente dele Vai por trás Calminho E que você consegue Encostar nele Bom, lá fui eu Eu fui o primeiro Lá fui eu Dei a volta Quando eu estava Para colocar a mão Assim Coloquei Fiz aquele sorriso Tipo Tira a foto Estava travada a máquina Mentira Aí eu falei Meu Deus do céu É do lado tal Não teve jeito Saí de novo Voltei Destravei a mão Falei Mas eu vou de novo E lá fui eu E lá fui eu Só que nessa hora Ela de deitada Levantou E aí eu tirei a foto Com ela assim Meio em pézinha Espetacular a foto Esse foi um sufoco Qual foi o segundo? O outro? Nossa Esse outro sufoco Foi o seguinte Eu Eu estava trabalhando de guia Dentro de um parque De diversões Aí eu fui chamado Joriano Você pode fazer um passeio Aqui para a gente Porque são brasileiras Brasileiros e brasileiras É um grupo brasileiro Claro Lá fui eu Fiz o passeio no parque No final Eles falaram assim Você levaria a gente Para um parque Que me falaram Que é muito legal Que é o Parque dos Leões Eu falei assim Claro Eu tinha ido uma vez só Mas tá bom Não levo vocês Não tem problema Vambora Só que vocês É uma família grande Eu preciso Alugar Uma van Para levar você Isso aí Problema Aluga a van Aí tudo por nossa conta Combinado E lá fui eu Aluguei a van Eles trouxeram Quando eles trouxeram Para mim Eles falaram Olha tem um segredinho Essa van Você tem que virar A chave Desvirar Aperta esse botão Embaixo E liga de novo Tá bom Tristei umas três vezes Perfeito Dia seguinte lá fui eu Para o hotel Peguei o pessoal Fui embora para o parque Entrei no parque Na entrada Na realidade Tem aquelas duas entradas Porque você entra Com o carro Você entra com o carro Daí eles abrem O segundo portão E você entra Para dentro Lá eles estão soltos Então não tem que ter A chance de sair Só que lá dentro É dividido em quatro campos Nesses quatro campos Entramos no primeiro campo Eram assim Uma família de nove Sendo três adolescentes Meninos de doze anos Treze anos Aí lá fui eu O primeiro Todos os leões dormindo Não teve jeito Ok Vamos para o segundo Aí o pessoal começou É nós não viemos aqui Para ver leão dormindo O que eu posso fazer O que é que eu acorde O leão Lá fui eu Para o segundo parque Todos os leões dormindo Não teve jeito Aí no terceiro Eu vi duas leões Longe assim Começando a se mexer Aí eu falei Vou parar o carro E vou Desligar o motor Que é mais fácil Delas chegarem Ok Pá Meu Deus do céu Começou a briga Das duas leões E elas se engalfinhavam Ai meu Deus E chegou perto E na hora que chegou Elas bateram no carro E o carro fez assim De se mexer Ai que vida Aí eu cheguei Para o pessoal Só não abram a porta Pelo amor de Deus E os leões vieram Nós sabe aquela Aquela vã besta Que era assim Igual uma Kombi Parecia Que estava Vocês não sabem O que é Um leão Rugindo A meio metro De distância E eu cheguei Brigando E o cara Do meu lado Falando Vambora Eu não consigo Ligar Eu não me lembro O segredo Eu tenho um segredo E eu não consigo Eu sei que consegui Ligar Muito bem Lá fomos Nós saímos Graças a Deus Aí eu perguntei Vocês querem ir Para o quarto campo Não, não Não precisa Ok Aí fomos embora Aí tinha uma última Coisinha legal Que era Pegar um leãozinho No colo Só que normalmente Tem três Quatro leões Naquele dia Só tinha um Pequenininho Pequenininho É mais ou menos Um bichinho desse tamanho Um pouquinho maior Que um gato Aí foi passando De mão em mão Acho que o leão Foi ficando chateado E aí A cada um Que ia pegando O leão Ia ficando chateado Ficando puto É mais ou menos isso Eu sei que Na hora do menino Adolescente Pá Mordeu o braço Do menino Ai meu Deus Mas não arrancou Sangue Nada disso Só mordeu E assustou O menino Ficou um pouquinho A marca Mas é Você se mordeu O teu dedo Fica a marca Fica a marca Aí tudo bem Aí fomos Eu menino chorando Fomos para dentro Do banheiro Eu fui Lavei o braço dele Aí foi engraçado Que eu cheguei para ele Falei assim Vem cá Teu pai disse Que vocês vão hoje Para o Brasil Ah sim Vamos Vamos hoje sim Aí eu falei É mas E você vai A escola amanhã É Eu vou A escola amanhã E você vai dizer Para todo mundo Que um leão Te mordeu Eu arranjei um grande problema Os outros meninos Queriam ser mordidos Pelo livro Foi Quer dizer Foram dois Foi uma boa saída Foram dois sufocos Que eu passei Agora voltando aqui Um pouco para o teu livro A gente voltando Você fez um livro Sobre viagem Sim As viagens O livro é chamado A gente se vê por aí Mas é um livro Eu chamaria até De 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 época Porque foi dos anos 80 Na época Ninguém viajava Era Não é ninguém Não vamos exagerar Mas era muito raro E eu peguei Abandonei Tudo Botei mochila Nas costas E fui embora Para a Europa Quanto tempo? Foram quase seis meses De viagem Bastante Não Foi Eu conheci um monte De países Tem histórias incríveis Na minha opinião A minha vida Se dividiu Em antes Dessa viagem E depois Dessa viagem Ali Eu estudava Arquitetura Mas Estava estudando Arquitetura Porque estava estudando Arquitetura Aí quando eu voltei Eu falei assim Não Eu nasci para ser fotógrafo Eu nasci para ser Guia de turismo Eu nasci para ser livre Para ir onde eu quisesse Do jeito que eu quisesse Então Eu simplesmente Dali mudou a minha vida E eu não posso negar Foi Uma viagem incrível Tanto é Que eu escrevi Mais de 500 páginas De livro Sendo que não tem Uma história repetida É Eu te vi Pesquisando Agora voltando aqui Eu não sei Cronologicamente definir Mas Quando você entrou Para a VAR Você queria muito Trabalhar Como comissário Tem uma situação Bem interessante também Que eu acho que Vale a pena A gente falar Para os nossos Telespectadores Quando você Começou a trabalhar Você voou Nacional E queria voar Internacional Não era isso? É Bom O que acontece Primeiro para eu entrar Na VAR Que foi até Uma historinha Engraçada Que foi o seguinte Eu estava Eu estava Como guia Lá no alto Do pão de açúcar E um amigo meu Chegou e falou Eu precisava Conversar com você Sobre um programa Que eu estou pensando Eu falei Logo depois do pão de açúcar A gente se encontra E foi isso que aconteceu Quando a gente foi Ele falou assim Só que antes Eu preciso passar Lá na Urca Na Varig Para fazer a inscrição Você se importa De ir comigo? Não Aí fomos lá Aí quando chegamos lá Ele falou Inscrição para onde? Eu falei assim Não Para dois Adorei E ali Eu acabei Eu fiz todos os testes E acabei me tornando Comissário de bordo Só que quando eu entrei Eu amava Eu estava adorando Ser comissário de bordo Só que eu sempre Almejava mais Eu sempre almejei Viajar para o internacional Era o meu sonho Viajar nacional Era muito legal Foi ótimo Mas eu queria ir Para fora Aí eu Três, quatro meses Depois De eu estar voando Quer dizer Eu era um bebê Na Varig Vamos colocar assim Eu fui lá Na chefia Na cara de pau Na chefia Chamada do 747 Bati na porta E falei assim Olha Eu queria muito Eu queria Voar Com vocês aqui Eu adoro o 737 Não estou reclamando Mas eu quero voar aqui Aí eles riram Aí falaram assim Eu posso imaginar É um bebezinho Está tentando agora Daí ele falou Mas tem uma coisa Se você realmente quer Aprende um idioma oriental Daí eu falei Tá Tá bom Igual Aí eles falaram Olha O que menos a gente tem É coreano Então tá No dia seguinte Eu entrei para a aula de coreano E estudei durante um ano e meio O tempo todo Eu me dediquei a aprender esse idioma Bom Um ano e meio depois Fui chamado para fazer a prova Fiz a prova E passei Quando eu passei Todos os meus colegas da Varig Bom Se ele consegue Eu também consigo Então Muita gente O meu professor Que tinha 3 alunos Passou a ter 18 E Dali para frente Eu pensei São todos de matrículas Mais antigas do que a minha Então Eu vou acabar Voltando para a nacional E numa conversa De boteco De bar Uma menina E já falou assim Puxa A Varig vai até a Tailândia E não tem nenhum comissário Que fala tailandês Opa Mas é Ali É agora Quando eu estava morando em Los Angeles Por causa do baseamento Eu fui direto Eu estava nessa época morando em Los Angeles Eu fui direto para o Thai Translation Center E perguntei Me indicaram um professor E lá fui eu começar a ter aula de tailandês Trabalhei Voltei para o Brasil Consegui um professor de tailandês E fiz o que eu tinha que ser feito E exatamente Um ano e meio depois Recebo uma linda carta da Varig Agradecendo os meus serviços Porém Tinha outras pessoas de matrícula mais antiga Que iriam me ocupar o teu lugar Me substituir Aí eu cheguei e falei assim Mas apresentei uma linda carta Assim olha Eu admito Que eu já sabia que isso ia acontecer E estudei durante um ano e meio Até vocês me darem essa carta O tailandês Eu queria me tornar o primeiro comissário da Varig A falar tailandês E eles Me mandaram de volta para a Nacional Porque eu não tinha ninguém para me dar prova Então É sério Não teve jeito Eu voltei Fiquei seis meses voando por aqui mesmo Porque não tinha quem me desse a prova Você vê né Mas no fim Arranjaram uma esposa de um De um De um Comandante É Não não Era de alguém lá de Brasília Que falava tailandês E eles foram muito legais A Varig foi maravilhosa Tipo chamou a professora Ela veio Não nem Desculpa Falei professora Não É o professor E ele me fez a prova E quando me fez a prova Eu passei Lá fui embora Eu de novo Para fazer as rotas Da Tailândia E aí Eu realmente Foi 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 um momento de êxtase Para mim Conseguir isso E me tornar o primeiro comissário da Varig A falar tailandês Bem Você ficou até o finalzinho da empresa né Eu acreditei Eu também Eu também Fiquei Eu acredito até o fim Que a gente ainda vai receber o que a gente merece Não sei se você recebeu tudo Não Não recebi Eu voltei a estaca zero Comecei do nada Tudo de novo Minha vida Recomeçou daquele momento Não nego que graças a Deus Eu tinha deixado um bom nome Como guia de turismo Então Logo depois que eu saí da Varig Eu voltei para o turismo Hoje você vive Você trabalha como guia Mas depois da pandemia É diferente Hoje mudou tudo É Não É porque Logo depois que eu saí da Varig Eu voltei para o turismo Não reclamo em hipótese nenhuma Eu agradeço Porém Sabe quando você tem aquela sensação de retrocesso Tipo Você voltou 15 anos Você viveu 15 anos E de repente você voltou para aquele ponto Aí eu falei assim Não Eu preciso de algo novo E a primeira coisa que me veio na cabeça foi Eu sempre fui do turismo Então Eu viajava Eu Juntei com meu irmão Um amigo meu Chamado Rubim Mais um amigo E fizemos um hostel Na rua Farane E o hostel foi Assim Como Renascer Pô Na época Bombou Foi o Era o início Dessa Dessa fase Exatamente A moda do hostel Então Nós entramos de cabeça E Desse hostel Abriu vários caminhos para mim Um deles Eu conheci Uma pessoa que me apresentou A uma agência de turismo Chamada Transmund E ela Desde então Eu trabalho para essa empresa Indo Levando Brasileiros Para o mundo Uau E hoje eu sou Guia especializado Em Especializado Mas eu sou capaz De ir para qualquer lugar Mas eu sou especializado Em Dubai Turquia Grécia E caramba Estou indo para Dubai Em novembro Conheço tudo Sei tudo de lá Tudo que você quiser A gente vai fazer um Offer aqui E vai começar tudo Não teve o mesmo Espera aí Ainda tem mais Egito Uzbequistão Na Ásia Central Eu sou especializado Na Rota da Seda Oh meu Deus Quer dizer Eu voltei A viver Estou super feliz Devo dizer Que eu fiz também Por uma outra empresa Oficial Eu fiz as Copas do Mundo Da África do Sul E a própria do Brasil Então É tudo o que eu quero Eu acho que a gente Poderia Daria o programa inteiro Para conversar E não terminaria O programa E não terminaria As informações Porque a sua vida Realmente A Rose tinha razão Ela falou assim Olha Cida Se você sentar Dois minutos Com meu marido Você não vai deixar De perguntar coisa Para ele Eu Nosso diretor lá Chega Chega Já está Chega Está me cortando Eu Vou te agradecer Muito A sua presença Você vai dizer O canal No Youtube Que você Qual é Teu E Deixar um recadinho Para quem Tem vontade De seguir Deixar um recadinho Para quem Quem Sabe Está desanimado E olha para você E fala assim Hello Hello Gente Olha só Tem pandemia Temos problemas Mas temos Uma coisa melhor Que é A gente se reinventar Isso é importante Olha Eu tenho muito prazer De estar aqui com vocês Eu agradeço O convite Eu Ao mesmo tempo Eu estou Eu tenho realmente Um canal no Youtube No nome É Henrique Jorian Eu nesse momento Ando fazendo vídeos De turismo De um minuto Mas eu também Sou escritor Escrevi um livro Depois escrevi o segundo Então No Facebook Também E no Instagram Eu tento Deixar Por exemplo Agora eu fiz um texto Sobre o Rock in Rio Só que de 1985 E assim Eu vou Colôr a semana Um texto diferente Se alguém quiser Me acompanhar Será um prazer E realmente Como você disse A gente tem que se reinventar Eu tive um sofrimento Muito grande Na pandemia Não foi fácil Para Para minha família Também fiquei Sem ganhar dinheiro Pois o turismo Acabou de vez Mas nesse momento É a hora Da gente se reinventar E da gente crescer E é a hora E é a hora De que tudo Vai dar certo Tá bom Obrigado Ai Julião Tudo de bom Gente Carioca Levando o que há De melhor Para você em casa Você não pode Você não pode ver O programa A meia noite Ah Entra no Youtube Não pode ver Depois manda um recadinho Para a gente Dizendo se gostou Dessa matéria Fala com a gente Lembrando que estamos Em todas as mídias sociais Facebook Youtube Você ligou Ou não viu meia noite Saiu Chegou Viu a gente antes Ou depois Se não Procure nas mídias sociais Gente Carioca Sempre nos melhores lugares Do Rio de Janeiro E para terminar O programa Em chave de ouro Esse grande profissional Da cineografia Ele é um grande câmera Dono de programa Grande locutor Apresentador Grande profissional Max Figueiredo Gente Carioca Levando para você Agora a gente vai falar Sobre um assunto Que muito me comove Porque é um assunto Sobre superação Superação de uma pessoa Que trabalha conosco Trabalha no programa Gente Carioca E Está cada dia mais Superando os obstáculos O nome dele é Max Figueiredo Ele tem uma profissão Que precisa Que ele ande Para cá Ande para lá Que ele seja versátil Mas Eu descobri Que eu sou fã dele Por mais Esse dia E mais Essas façanhas Que ele faz Sobre superação Olá Max Tudo bom? Se doca Olha eu vou te dizer uma coisa Mais fã de Cida Que eu Impossível É impossível Eu sou seu fã Você é uma pessoa maravilhosa Muito querida E como você falou Superação Como eu sempre falo Nada é impossível Pode ser difícil Mas nada é impossível Mas a vida não é fácil A vida A gente está aqui Com planejamento A gente tem missões Eu não sei Qual é o seu crédulo Mas eu acredito muito Que a gente tem a missão E a gente tem que agradecer Tudo que a gente tem Por pior que seja A gente agradece Essa é a nossa missão Eu digo para você o seguinte Cida A gente se aproxima muito Da nossa família A gente se aproxima Mais ainda de Deus Sim A gente se aproxima Muito mais A gente vê Quem são os nossos amigos Os verdadeiros Os falsos também Que a gente vê também Mas vê aquela necessidade De todos quererem esticar a mão Para te ajudar de alguma forma E eu sempre recebo Muitas das vezes Eu procuro não Não dar Como é que se diz Não aceitar a ajuda das pessoas Mas calma gente Não é Não é uma Não é uma Como posso dizer Um egoísmo da minha parte É porque Você quer fazer sozinho Eu estou numa fase Da fisioterapia Que já estou Largando Larguei o andador Em casa já consigo andar Deixa eu só fazer um parêntese aqui O que que eu A gente começou essa matéria Falando sobre superação O que ocorreu com o Max Coisa de Dez meses Dez meses atrás Eu e o Daniel Fomos surpreendidos Por uma informação Vinda dele Da família dele Que ele teria que Fazer uma cirurgia De urgência Ninguém sabia exatamente Do que se tratava Exato Ele tinha contraído a diabetes E essa doença Ela é extremamente silenciosa Por isso gente Muita atenção Muito cuidado Ela vai Vai tomando conta A bactéria vai cuidando Silenciosa Silenciosa Eu tive um papo Com o médico Que me operou E o doutor Marcelo Ele me contou Eu vi a documentação Ele me passou Que eu tive Uma osteomielite No meu pé esquerdo Surgiu pequenininha De manhã De tarde Tinha uma bolha De sangue De quatro centímetros E meio E eu estava em Salvador Eu tinha entrado Na igreja do senhor Do bom fim Naquele dia De manhã De tarde Eu estava arrumando As malas Voltando para o Rio de Janeiro Imediatamente E três dias depois Eu comecei A maratona Dessa amputação Por ser diabético Por estar diabético Eu não nasci diabético Por estar diabético Eu não tinha Sensibilidade nenhuma Dos pés E eu não senti A tal bactéria É porque é uma bactéria Que me atacou Ela vai corroendo E foi me corroendo Já estava me corroendo Então em 15 dias Eu sofri três amputações E foi muito pesado Eu fiquei com medo Eu na época Conversei com o Daniel Também conversei com você Eu chorava Eu ficava preocupado Porque eu não sabia Como é que seria O meu dia após aquilo O médico falou para mim Ele disse Olha, tem que cortar Acima do joelho Porque ela já está Na sua perna E se eu não cortar Acima do seu joelho Você vai perder a vida Eu posso perder você aqui Você autoriza Eu encarei E disse Doutor, se vai salvar a minha vida Vamos para uma nova fase da vida Pode cortar Ele cortou Você não descobriu Um novo Max Dentro de você, não? Você não descobriu Um cara forte Eu já tinha essa segurança Eu só aprimorei E dei mais prioridades Às coisas mais certas Da minha vida Entendeu? Que é a minha própria vida É a minha família São os meus amigos mais próximos Que foram com eles Que eu pude encontrar esse LCS Para poder dar continuidade Na minha vida Como eu falei Não está sendo fácil Mas você, dia a dia Você está se superando Eu sou um trabalhador Como estou na equipe Do Gente Carioca Como eu tenho O Circuito Carioca Como eu tenho A Malu Maciel Fazendo experiências Como eu tenho O André Cantuária Fazendo o programa dele Mas eu sou cinegrafista Diretor de imagem Por trás das câmeras E o meu deslocamento É muito complicado Eu ainda tenho sequelas Ainda da cirurgia Ainda tu está tratando fisicamente Tem psicologicamente Tem medicamentos para tomar Então eu tenho a vontade De voltar correndo a trabalhar Mas agora eu estou mais situado Em cuidar da minha saúde Então vai por determinação Dos médicos Nessa nova fase da fisioterapia Que eu estou Para poder voltar a caminhar Sem auxílio de muleta Já deixei um andador Já consigo fazer minhas necessidades especiais Já consigo cuidar dos meus animais De estimação sozinho Entendeu? Mas tem sempre o auxílio Das minhas irmãs Meus amigos Você A boa palavra da sua mãe Que me liga Aí diz Como é que você está? Eu falo com a sua mãe Falo com o Daniel Então eu falo com o Resc também E sempre que dá Uma oportunidade Aos pouquinhos Eu estou voltando Para ver como é que vai ser O meu novo mercado de trabalho Minha nova ação de trabalhar Que é muito difícil Não sei como é que vai ser O meu amanhã Eu vou falar uma coisa Meio muito triste Mas eu acho que é importante também a gente comentar Quando você amputa uma perna Tem a síndrome da perna A síndrome do membro fantasma Do membro fantasma Isso é uma coisa muito séria Eu estou falando com você aqui Eu estou sentindo como se minha perna amputada Estivesse batendo sobre a mesa central aqui É porque o teu psiquia continua Eu conversei com o meu psicólogo sobre isso Às vezes tem aquela diferença De uma criança que nasceu com um problema no meu Que teve amputado Com um cara da minha idade Que eu vou completar 55 anos Ano que vem A minha mente acostumou Meu cérebro acostumou A entender a resistência da minha perna Normal Entendeu? Então para mim a reabilitação da minha mente Com essa perna Sem essa perna Ainda é complicada Eu sinto dores Eu sinto câimbra De uma perna que não existe E foi conhecido como síndrome do membro fantasma E isso me assusta muito Foi por causa disso Que eu tomei o primeiro tombo também Eu tomei um tombo em casa Minha mãe ficou apavorada Porque eu tentei caminhar Mesmo com o andador E eu queria apoiar no chão Com a perna esquerda Que eu não tinha Quando eu vi Eu já estava caindo de costas no chão Então foi o primeiro tombo que eu tomei De outros alguns também Então sempre requer Atenção, cuidado E cabeça fresca Para poder conseguir caminhar E voltar a caminhar Voltar a andar E voltar a viver É, eu acho que o mais importante Que a gente tem que falar Para os nossos telespectadores É o seguinte As coisas acontecem com a gente E você teve uma segunda chance Sim Sabe por quê? Por merecimento Não, foi Deus que chegou Olhou lá para mim Meu camarada Não, tu está devendo muito Volta Porque tem muita coisa Para resolver Eu acho muito importante Dizer o seguinte A gente tem que fazer Por onde também Você, cara É um cara que está Lutando para melhorar E manter o astral Está mantendo o astral E está acreditando Em tudo que você está fazendo Porque às vezes você fala Da boca para fora Não Você está com força Você está pisando Forte Isso é importante E está aí sobrevivendo Então você é um sobrevivente Infelizmente de infortúnio Mas que está aí Para contar história Sim, sim Eu tenho aproximação De vários amigos Muitos que eu não vi Há muito tempo Artistas, personalidades E que vieram me dar Essa força Recentemente foi o Wesley Safadão Que me convidou Para ir no evento dele Para estar presente No evento dele A própria cantora Anitta Que não sabia da minha situação Que são personalidades Que estão dentro Do meu ambiente de trabalho Mas também tem O pessoal da minha equipe Tem a maravilhosa Sara A Sara Barreto Que esteve do meu lado Está do meu lado até hoje Se preocupa comigo É uma das apresentadoras Lá do Circuito Carioca Entendeu? Tem você Tem o pessoal da equipe Do Gente Carioca Que me procura saber Para ver a minha evolução Não só para o trabalho Mas sim a evolução emocional Porque foi um baque na minha vida Foi um baque Agora vamos falar de futuros Vamos falar de futuros De mudanças Bom, como você teve que mudar A sua rotina Estou completamente Mudou tudo Então você está se adaptando A novas formas de ganhar dinheiro Eu não diria nem formas de ganhar dinheiro Porque eu não estou ganhando dinheiro É, eu sei Até porque eu não tenho condições ainda Físicas e psicológicas De voltar ao mercado de trabalho Como eu fazia antes Porque quem me conhece Sabe do meu trabalho Eu subia tri elétrico Eu subia a árvore Eu corria no Carnaval de Salvador Quase oito quilômetros Para lá e para cá Com câmera na mão É verdade, eu já fiz matéria contigo Nós fizemos matéria Nós fizemos matéria aqui Do Roberto Carlos Em volta do Maracanãzinho Corre Cida para lá Corre Redsk para cá E a gente está sempre Já fiz matéria da... Baile de Máscara Desfile Parada Gay Que a gente foi parar embaixo Na bandeira Para falar coisa boa Que a gente corria para lá e para cá Então isso daí Para mim ainda é assustador Às vezes eu me encontro chorando Vendo os trabalhos na televisão Porque eu não sei De verdade Eu não sei Como eu vou Readaptar Desse meu infortúnio Dessa minha amputação Essa cirurgia Como é que eu vou me readaptar Ao meu mercado de trabalho Lembrando Que desde o começo Que a gente falou Eu estou diabético Eu tenho um sentimento Eu tenho uma falta de sensibilidade Também no meu pé Que se manteve O meu pé direito Então eu tenho que reaprender A me equilibrar É Reaprender a andar Reaprender a viver Uma nova vida Com esses novos obstáculos Que eu vou encontrar pela frente Então eu não posso dizer Que eu vou voltar a ser o Max Que era antes Eu vou voltar melhor Com certeza Bem melhor E por isso Que você vai voltar melhor Diz para o nosso público aí Deseja para eles Tudo de bom .com.br E muita entrevista Muita coisa Vai acontecer Nesse programa A gente carioca E no Circuito Carioca Eu ia pedir para você Reformula a pergunta Olhando para a câmera Perguntar isso para o Malor É a mesma coisa De mandar ela Ela olhar Que, né Cada flash Eu falei o seguinte Espera aí A campainha tocou Vai editar Ele vai editar Ele vai editar Não, você perguntou Pediu para mim Falar para o pessoal Como é que Então uma mensagem Para o pessoal Uma mensagem Para todo mundo Que está te assistindo De superação Segura o microfone Olhando para a câmera Tá Bem Max, agora Olha para a câmera E manda uma mensagem Para todo mundo Que está assistindo Sobre Superação Que é possível Você superar Os obstáculos Claro Cada um No seu tempo Cada um No seu momento Mas Não desista Insista Poxa Melhor declaração Que é essa Olha você Que está aí Primeiro lugar Família Porque é a família Que vai te segurar Pela mão Vai te carregar No colo Para te ajudar Para te apoiar Para te curar E fé Em Deus Em todos os santos Que você quer Se abraçar Ou com todos os credos Que você Pertencer Entendeu Sentir que Hoje Você tem a oportunidade De ver Que nada É impossível Pode ser difícil Mas você chega lá Fica com a gente Não troca de canal Não Porque eu estou com vocês Por que vocês vão sair Canal 6 na NET Sempre é meia noite Sempre de sexta Para sábado E além de todas As mídias sociais Vocês podem ver a gente Nesse QR Code Aqui Nesse espaço É só colocar no Youtube Se inscreve no nosso canal Você vai ser nosso parceiro Nosso sócio Nós também gravamos A sua festa Por que que não? Seu casamento Seu Seu bar mitzv Essa Essa Cerimônia religiosa Maioridade Maioridade Do rapaz Judeu Por que que não? Esperamos você sempre lá Ligue pra gente 999 82 49 40 Gente Carioca Estará presente Eu Ou Cida Moraes Ou o casal junto É o programa Que abrange todo o Rio de Janeiro É o programa 12 anos no ar Não se esqueçam Da credibilidade Estamos sempre do lado de vocês Mostrando as festas do Rio de Janeiro Chega de tristeza Chega de ficar em casa O negócio são festas Inaugurações Lançamentos de disco Livro Espetáculos de teatro Viva a alegria Viva tudo de novo Fernando Resch Cabo frio Paquetá Jacaré Paguá Esse é meu rio Divino Isabel Niterói Mareira Esse é meu rio